Predestinado ao bem, sua maldade foi além. O braço direito se viu e se fez um defeito. Seus motivos são secretos. Ira do pai, inveja de outra criação? O inferno é uma responsabilidade ou é uma prisão? Para seus pecados, há perdão ou apenas punição? Talvez sim, talvez não. O travador de guerras e estrategista nato sabe até mesmo aquilo que não sabe. Guerra não é certo, nesse meio não há um correto. Longe de ser freira, o ser parado em minha janela também não se vê como a corrupção de outros seres. Papel importante no recomeço cansado de ser destino já lido. Nele há ainda a inteligência e destreza para a luz.